Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Rastorio da Vida, eu sou o Yo-Kai, vídeo de hoje é um FD Eu vou tentar pronunciar o nome desse anime, eu vou errar Mas é Honzuki no Kekou Kujou Que é o anime da Mine, que é a menininha viciada em livros Que a Unsekai, no caso, ela morre no mundo original dela e renasce no corpo de uma menininha viciada em livros De cerca de 5 anos de idade, se eu não me engano, 4, 5 anos Talvez um pouco mais, um pouco menos, não tenho certeza, não lembro Mas eu não vou falar do anime, eu vou falar de uma frase em particular do anime Que é muito pertinente e falo um pouco do anime em portabela por causa dessa frase Esse anime, essa temporada agora de inverno, outono, não sei Essa temporada final aqui em 2019 Há uns mais legais que teve, no sentido de fantasia medieval e fantasia de mundo paralelo, mundo mágico Que não tem tanta magia, por incrível que pareça, não tem tanta fantasia Mas é mais a determinação de uma menina, ou de uma mulher que reencarnou no corpo de uma menina Em viver do jeito que ela deseja E é exatamente esse o ponto, o tema do vídeo Nesse anime do Honzuki no Gekou Kujou A Mine fala a seguinte frase no último episódio da primeira metade do primeiro cur Que é o episódio 14 Eu acho que vai ser mais um cur depois, não sei, ano que vem Ou seja, mais uns 14 episódios também Mas ela fala que se ela não puder viver do jeito que ela quer Não vale a pena continuar viva Isso ela fala num contexto onde ela está sendo pressionada politicamente A ceder o resto da sua vida, o resto da sua infância Pelo menos até ela se tornar adulta, ou até mais do que isso Ceder todo o seu cotidiano e todas as suas energias para a igreja Que é uma espécie de templo Que dá um suporte que a família dela não pode dar para ela Que ela precisa para continuar viva Literalmente continuar viva E ela fala, não, eu não vou morar aqui Eu não vou ser submetida a esse tipo de tratamento Eu não vou me doar as minhas ambições e tudo o que eu desejo Mesmo que eu morra, eu pretendo viver do meu jeito Eu pretendo viver com as minhas convicções e com os meus princípios E é uma defesa e uma determinação tão absurda Que de fato, se ela não conseguir esse negócio Se ela não conseguir ser bem sucedida nessa jornada dela Ela morre, literalmente E os princípios dela são tão firmes e tão sólidos e tão concretos mesmo Ela é uma pessoa tão determinada que ela escolhe a morte E a manter a palavra dela, a manter toda a dignidade moral dela A dignidade de existência dela Do que se submeter a poderes e se podada pela realidade Ser escravizada de certo modo Ou determinada ou privada dos seus modos de vida Na vida cotidiana, e esse é o ponto A gente é privado, escravizado e podado E obrigado a viver do jeito que certas outras pessoas querem Que essas pessoas tenham esses princípios É uma guerra de princípios, na verdade As pessoas que têm determinação e princípios Para seguir o seu caminho E têm poder e meios para aplicar e realizar E materializar esses princípios Ou seja, essa realidade que eles desejam Eles materializam E materializar os seus próprios princípios Materializar o seu próprio egoísmo Gera muitas consequências na realidade Incluindo você foder com todo mundo que está ao seu redor No caso da Mine, é tudo bem Porque ela está num princípio muito ingênuo e egoísta Mas é um princípio palatável É um princípio que não tem tanta afecção no meio Ela simplesmente quer viver a vida dela Junta a família dela E produzir os livros dela Produzir o papel dela Porque nessa época medieval onde ela está Não existia livros Ela é uma pessoa que vinha de um mundo diferente E esse mundo diferente tinha uma quantidade absurda O nosso mundo tem uma quantidade absurda De livro e literatura E ela é apaixonada ao extremo por isso Ao extremo mesmo Endeusando essa vida Esse modo de interagir com o meio Só que nesse mundo medieval onde ela reencarnou Não existe isso E ela se sente muito mal Porque ela precisa disso Era como se fosse o deus dela A religião dela, a fé dela Ela quer construir do zero Os papéis, o livro Porque nessa época não existia Papéis do sentido que existiam no nosso Existiam papel mais rústico e tal É muito mais... Livro antigamente, realidade média E essa é a idade de retrato, o anime É muito caro É muito caro É absurdamente difícil fazer papel naquela época E era só pra gente rica Só pra gente nobre Que sabia ler Como a obra de arte também Sempre foi pra gente rica e nobre Ou gente que tinha muita grana Que nem comerciante depois que começou a ganhar muito status Que se tornou burguesia no caso Mas antes de ser a burguesia Só tinha nobreza Todo mundo era relegado a uma vida miserável Uma vida sem cultura Uma vida onde você era ousado Por essas outras pessoas E exatamente esse é o ponto Essas pessoas tinham um modo Uma coisa a defender Elas defendiam seus princípios E os seus princípios eram o modo como elas queriam viver E elas lutavam por isso até a morte O ponto é Quem se submete aos princípios alheios Esses princípios alheios são princípios que tornam a vida dos outros um inferno E você deixa um rei Ou um governante Ou um político Ou um chefe Ou um professor Ou qualquer pessoa Que tem um poder Que ele não possui de verdade Se você garante que os princípios e a ambição deles sejam materializadas E essa materialização impacta na sua vida E te faz sofrer E te faz fuder com toda a sociedade E é isso que acontece Porque as pessoas que conseguem Que queriam ter algum princípio anteriormente Elas foram Meio que estabelecendo degrau em degrau E subindo na hierarquia E se tornando poderosa Esse poder foi transmitido de geração em geração E as pessoas das novas gerações acabaram aceitando Os princípios alheios E defendendo os princípios alheios E seguindo as mesmas regras Os mesmos sistemas Alheios E esse é o ponto A Mining não vai seguir os sistemas alheios A Mining é o tipo de pessoa Que é equivalente Aqueles que tem o poder na mão Aos nobres Aos burgueses E ela vive do jeito que ela quer Com uma espécie de cegueira E uma espécie de Enfim, de determinação absurda Uma determinação que leva ela à morte O ponto é Se você quiser mudar a realidade Por incrível que pareça Você tem que ser esse tipo de pessoa Você tem que ser o tipo de pessoa Que além de botar a mão no fogo Perde a mão Você é o tipo de pessoa Uma pessoa que sabe perder E que não liga de se autodestruir Ou se virar mártir mesmo De se sacrificar pelos seus princípios E pela sua moral ou sua ética O ponto é Você vai bater de frente com outros princípios Outras morais Outras éticas E é uma guerra E ninguém ganha numa guerra Não adianta se você venceu Se o outro vencer Ninguém venceu E aqui é o ponto O ponto é como você conseguir estabilizar Conflitos e perspectivas tão diferentes E tão diversas Isso é dificílimo Na verdade talvez seja até inviável Mas é um ponto Que é o único modo talvez Da sociedade Conseguir coexistir E a injustiça E não virar uma bola de neve A injustiça é não passar de dono Para outro dono Tipo Mais que um vença Ele cria uma ditadura De princípios Entendeu? Mesmo que não seja uma ditadura No sentido de escravizar as pessoas Mas a ética A moral Os princípios intelectuais A vontade A materialização dos sentidos Significados no mundo Mesmo que sejam princípios científicos Sabe? De você querer viver como um cientista E você defender isso a unhas e dentes E defender a sua perspectiva científica A unhas e dentes Então sim Se você fizer isso Você vai criar um efeito dominó E você vai se tornar Vai subir um degrau na hierarquia E vai, de certo sentido Sufocar princípios alheios Então não vai ter coexistência Não vai ter cooperação Não vai ter competição E vai ter aniquilamento mesmo Não vai ter como Vai sempre competir Vai sempre um sobrepor o outro E um ser dono do outro Isso é um defeito Tanto para a nobreza Que criou esse tipo de vida Ou seja, defendeu seus princípios De ser Sabe? Quem é um nobre, né? Tanto para as pessoas Que não são nobres Mas são pessoas normais Que tem que lutar diariamente Para conseguir quebrar Essa hierarquia idiota E que transforma elas Em lixo social Ou em periferia Ou alguma coisa assim Mas o ponto é Esse anime nos ensina Por uma frase Do último episódio Uma frase que dura Dois segundos A história da humanidade Se você quiser pensar assim Eu não estou brincando É simplesmente Você abrir a sua cabeça Para você pensar O que é defender princípios Abrir a sua cabeça No sentido de que Você defendeu seus princípios As consequências que ele causa E o porquê A realidade é que ela é E quer dizer que alguém Defendeu princípios Antes de você Ou seja Se você tem uma certa convicção Você tem que saber O como defender E não o que defender Você tem que saber O que você quer defender É claro Mas o como defender E o como é mais importante Do que o que Porque o como as pessoas Defenderam os princípios Na história da humanidade Os princípios A ética A materializar a realidade De acordo com a vontade delas Na história da humanidade Foi um modo muito desequilibrado E causou toda a merda Que vocês verem ao redor A merda e as coisas boas também As coisas boas no sentido De a gente ter uma tecnologia De a gente ter um meio ambiente adequado A gente não ter privação Ter excesso de abundância De várias coisas A gente ter, enfim Uma estabilidade Dignidade humana No sentido De ser bem sucedido Como espécie Mas as consequências disso E esse é o ponto O preço que a gente paga É a exaustão Do sistema natural A exaustão da natureza Em geral A exaustão social Os conflitos e segregações Os diversos modos De se oprimir As pessoas De diversos meios Enfim Ferramentas Sociais de opressão Que se desenvolvem De todo o modo possível De todos os modos possíveis E imagináveis A autodestruição E a supressão De modos intelectuais diversos E todas essas coisas Que se aglutinam E se amontam Por quê? Porque alguém defendeu Seus princípios Então Por incrível que pareça No último episódio Episódio 14 De uma série De anime Com uma frase De dois segundos Desse animizinho Chamado Honzuki no Yeko Pujou Que é a devoradora de livros A menina que gosta De colecionar livros Que ama livros E defende A sua vontade As unhas e dentes O seu desejo Os seus princípios Eu estou falando Essa palavra repetidamente Eu sei que chusaco Mas é isso Entendeu? O quanto é divertido Você pensar Com a ficção E não só a ficção Mas com a ficção Que nem eu fiz Com o Dr. Stone também Com o Dr. Manhattan Com a série do Watchmen Em outros vídeos E eu estou fazendo Isso com mais frequência Porque é meio legal Fazer resenha Mas resenha É um tanto quanto Vazio Porque você só fala E faz o resumão Do anime Mas pensar a parte do anime Que é o que Minha proposta inicial E eu não estava fazendo É o que eu estou pensando Em fazer agora E é o que eu estou fazendo agora Então Essa é uma nova vibe Que eu vou criar Não em todos os vídeos Mas em alguns principais Tipo esse E o Dr. Stone Ou o Dr. Manhattan Está no Watchmen Que eu fiz isso Mas deve ter mais uns outros Também Esporádicos Sei lá Insights Em um vídeo ou outro Mas a proposta inicial É essa Entendeu O quanto uma frase E eu repetir isso de novo Bem sutil De dois segundos Nos pode materializar E significar E descrever O que você é E o que nós somos E o quanto não Defendemos os nossos princípios Ou o quanto somos Engrenagens no sistema E o quanto Por não defendermos os nossos princípios E não temos o coragem De dar a vida Ou de pagar o preço mesmo Pelo que a gente conhece Pelo nosso conhecimento Pela nossa moral A gente não paga o preço E quando a gente não paga o preço A gente ajuda o sistema A se manter E a continuar sobrepujando a gente E continuar mantendo a gente Com o cabresto Porque a gente é Cavalinho do sistema E é isso Entendeu E Essa é a ideia Da reflexão Dessa Reflexão inspirada Bom Obrigado por me ouvirem Até o próximo vídeo Sobre uma reflexão qualquer Inspirada em qualquer outro anime Esse anime vale a pena É bonito É legal pra caramba Estou recomendando ele por tabela Logicamente Porque Como vocês podem ver É uma personagem Extremamente interessante Com conflitos Extremamente interessantes E um cenário Extremamente interessante Mágico Fantástico E Humano É isso pessoas Até breve Falou